Oi, chiques! No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como montar looks com três peças. Só que, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em colete, né? Tanto que eu já tô até usando o meu. Mas tem outras formas de fazer isso. Sobreposição, por exemplo. Então, assiste o vídeo que eu vou te dar algumas ideias. O primeiro look é, sim, um colete com uma calça jeans. Porém, eu coloquei com um tricô e o colete tem um shape mais alongado. Então, você já vê de cara, shape mais moderninho e sai um pouco do comum. Já no segundo look, um look bem mais baladinha ou um jantar bofe gatinho ou com as amigas. Mais night, eu acho. Jeans bem skinny, bem black, bem pretinho. Com uma cintura alta e coloquei um cropped de couro. E por cima, eu joguei um vestidinho. Que é só um tule, gente. Uma camiseta grande de tule com transparência total. Pra aparecer mesmo tanto a skinny quanto o cropped. Então, quer dizer, a gente tá usando as três peças, porém tá aparecendo todas elas no mesmo momento. Esse look é super noturno. E bem moderninho e jovial, né? Terceiro look, eu usei um shape mais larguinho. Peguei uma pantacour de Nel Premi. Maravilhosa. Coloquei uma camisa jeans, que por sinal é essa que eu tô usando. E joguei um cropped de couro, porém mais larguinho por cima. Gente, eu amei esse look, tá? Vocês vão falar. Lá vem a Fábio falar da pantacour. Sim, eu amo pantacour. Mas eu adorei o resultado desse look. Achei que ficou moderno. A gente pode ir trabalhar, pode ir pra aquele cineminha com as amigas. É um look confortável. E ao mesmo tempo, atual. Já o quarto look, é um look moderno pra você ir num show com as tuas amigas. Na verdade, eu iria pra qualquer lugar com esse look, sabe? Eu não sei nem te falar aonde eu não iria com esse look. É um vestido, também com esses tecidos tecnológicos, que não amassam. Eu joguei uma jaqueta e amarrei na cintura. Pra fotografar pra vocês, eu usei um tênis da Adidas, super confortável. O resultado ficou tão legal, tão cool. Abusem disso. Abusem de vestido midi com tênis. Eu sou baixinha. Eu tenho só 1,66m, gente. E vocês vão ver na foto. Eu não pareci na Nica. Bom, vocês acharam que eu fiquei na Nica também, opinião de vocês. Mas eu não me senti na Nica. E é isso que importa. Como eu sempre falo pra vocês, bota o carão e vai. Eu me amei e é isso que vai. Autoestima é tudo. E conforto também, né, gente? Porque chega uma idade que conforto é o que importa. E para fechar, o último look é básico. Qualquer pessoa tem no guarda-roupa um jeans. Skinny e com cintura alta. Se não tem, deveria ter. Uma t-shirt básica. E um colete mais alongado, preto, de alfaiataria. Que, na verdade, vocês já devem conhecer tanto nas fotos do Chique de Bonito. Que ele já deve estar andando sozinho nos eventos atrás de mim, assim, daqui a pouco, sabe? Desesperadamente. É um colete que eu comprei na Zara. Meu Deus do céu como eu uso esse colete. Mas, enfim. Ele dá uma alongada na silhueta, assim, que ele é demais. Quando eu não sei o que usar, eu coloco ele. Pensa. Preto, jeans e branco. Não tem o que falar, né? Amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque eu amei fazer. É muito minha cara. Looks com três peças. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal para receber antes. E deixa o meu like, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.